Primeiro que antes de começar esse vídeo eu vou colocar um boné né, porque meu cabelo tá lástima Tá parecendo, não sei o que que tá parecendo, mas tá parecendo uma coisa feia, porque tá feio Hoje eu vou colocar esse bonézinho aqui, assim ó Hey bro, eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal Ó, nem tossi, apresentei o vídeo aqui, falei hey bro, eu sou o Joãozinho sem tossir uma vez Será que isso é uma evolução? Acho que não né Gente, é o seguinte, eu tô com essa cara de acabado aqui porque eu acabei de acordar Literalmente, eu acordei, já peguei minha câmera e tô gravando aqui pra vocês, porque Hoje eu vou gravar um vídeo de rotina de casal, entendeu? Nossa rotina da manhã minha e da Caroline A nossa rotina da manhã nem sempre é igual, entendeu? Mas a gente vai gravar uma, que é uma mais ou menos padrão pra vocês entenderem Porque tipo assim, ou a gente dorme aqui na minha casa ou a gente dorme na casa da Carol Aí na hora que a gente acorda, a gente geralmente faz alguma coisa Ou vou pra casa dela, ou ela vem pra cá, e é isso, entendeu? Então a gente vai gravar nossa rotina de casal agora A Carol tá no banheiro, então daqui a pouco a gente vai filmar ela, tudo bonitinho Vamos ver o que ela faz na manhã dela e vamos ver também o que eu faço na minha manhã Primeiro de tudo eu quero só mostrar o estado da minha casa Gente, como tem muita coisa na casa dos meus pais ainda Que é a casa que vocês estão acostumados a ver, tudo mais, meu quarto lá Eu tô trazendo muita roupa pra cá Então às vezes eu trago roupa pra cá e não tenho tempo pra arrumar Meio que eu jogo aqui em cima do meu sofá Então tipo, basicamente minha sala é essa aqui Tem essa mesa que tá meu notebook aqui Já tá uma baguncinha, só que virando ali Temos esse sofá aqui E o sofá tá na zona Meu Deus do céu, não tá na zona normal não Tá na zona, zona, zona Shorts, cueca, camisa, 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 camisa Ali tem mais roupa Aqui eu preciso organizar porque é roupa suja Então eu preciso comprar aquele cestinho de roupa suja Porque eu ainda não tenho Como eu não tenho cesto de roupa suja Eu abro minha mala de viagem e coloco minha roupa dentro da mala Tá vendo? É que tá meio bagunçado Mas a intenção era essa Mano, olha isso, olha isso Uma cueca em cima do meu tênis no chão Não vou nem gravar esse tipo de coisa pra vocês não Porque isso aqui é lástima Tá, vamos pra primeira coisa que eu faço na minha rotina Que é o quê? Escovar os dentes por quê? Eu tenho um bafo de leão, né? Então eu não posso ficar aqui com esse bafo fedendo o tempo inteiro Eu preciso escovar os meus dentes Amor, você já escovou os dentes? Precisa escovar porque eu tô sentindo o seu bafo daqui Tá não Tá? Então basicamente temos Escova da Karol e a minha escova Só que na casa da Karol a nossa rotina já é diferente Eu não tenho escova na sua casa, a escova fica a sua É verdade E ele é desorganizado, eu tenho uma escova aqui na casa Mas eu tinha uma na sua casa, eu não sei o que eu fiz com ela Eu acho que eu fui levar embora e aí levei pra sempre Era uma dessa aqui, só que rosinha Por isso, entendeu? Aconteceu esses pequenos detalhes Mas é isso, então há coisas diferentes Que não fazem parte da nossa rotina Geralmente a gente escova com a mesma escova Porque eu não tenho uma na sua casa Ai, nem molhei, tá cheio Tá, continuando a nossa rotina, o que a gente faz, amor? Trocar roupa Trocamos a roupa Eu vou tomar banho, porque toda vez que eu acordo eu preciso tomar banho A Karol não gosta tanto da coisa do banho mesmo Porque eu não tô na minha casa Ah, eu expliquei E no caso... Tem coisas diferentes que acontecem É, é porque normalmente eu trago minhas coisas Só que hoje, como a gente saiu ontem A gente veio direto pra cá e eu tô sem minhas coisas Tanto que ela tá usando meus shorts dele Então, exatamente É verdade Aí se eu tomar banho e botar a mesma roupa Serve pra nada Uhum, faz sentido Mas então é isso, agora eu vou tomar banho, certo? Primeiro eu vou mandar o vídeo pro editor A gente tá mostrando a rotina passo a passo pra vocês Literalmente do que a gente faz Só que não é o que a gente faz todo dia E se fosse um dia que a gente dormisse na casa da Karol Os dois estariam diferentes Até porque eu acordo duas horas antes dele Mano Todos os dias Caroline, você tem coragem A gente fala uma coisa dessa sim Perante o público Amor Acordava Não Nos últimos dias Verdade Quando eu cheguei em casa ele acordou Eu acordei, me maquiei Tomei banho Tomei dente Tudo Saí de casa Fiz todas as minhas coisas Voltei E acordei ele Verdade Isso aí eu confesso Então tá bom Mas você acordava mais cedo, né? Uma influência Agora você tá comendo um pouco tarde Uma influência Então é isso, gente Continuando a nossa rotina aqui Caroline vai trocar de roupa agora Eu vou fazer o que? Mandar o vídeo pro editor E tomar banho Depois que a gente faz tudo isso A gente vai pra casa da Dorita Kerva Pra ela trocar de roupa Porque o cheiro já não está mais agradando a minha pessoa Tomei um banho Cheque Então legal que eu tô tomando banho E gravando pra vocês, né? Pode ser que caia água na minha câmera Ou quebre a minha câmera Pode ser que aconteça Eu sou idiota de estar fazendo isso Sou idiota de estar fazendo isso Mas é, basta morrer Toda a câmera Para de morrer, meu Deus do céu Calma, tchau, tchau, tchau Tô tomando banho Como tá tudo uma zona Pra eu selecionar uma roupa É mais ou menos assim Pra eu usar no meu dia Tipo, você vai procurando um short Tem um short aqui Um short aqui Vou usar esses shorts hoje Tá ok? Tá ok E a minha camiseta aqui Aí, pronto Arrumei minha roupa Eita, não é aqui não Arrumei minha roupa de hoje Vou até mostrar o estado Do meu guarda-roupa Pra vocês verem a bagunça Que tá isso aqui Meu Deus do céu Passando um desodorante Mais uma coisa não normal Na sua rotina Não, eu tô falando Por ser um desodorante masculino Entendeu? Porque a gente não tá na sua casa Não, mas isso é normal A gente passa um desodorante do outro Passa mesmo Você passa um mil Passa outro Ai, passa mais de nós Amor, eu comi Ah, fora Amor, eu comi Eu comi Exar o desodorante Nesse braço aqui Ela errou tudo Nossa, nunca comi Tão desodorante na minha vida Passa mais um pouco Porque geralmente Eu tenho um pouco de CC Um pouco? Que? Tá falando aí Um pouco? Amor, não tem tanto Esse João tem muito, gente Mas é porque eu confesso Que o meu CC Ele vem logo Quando eu faço perguntas No Insta Todo mundo pede O João realmente é fedido? Sempre tem essa pergunta Vou passar até perfume agora Vou passar até perfume Gente, a questão é o seguinte Eu tenho muito hormônio Entendeu? Então eu acabo suando Mesmo, entendeu? É coisa de atleta Né? Não sei se a galera vai entender Mas ainda bem que eu tenho Um perfume super cheiroso aqui Que eu ganhei Da Caroline Eu posso ficar cheiroso Gosto bom, inclusive, né? Ó Meu Deus Não, esse perfume, sério É bom demais É bom demais Eu tenho vontade De passar o dia inteiro assim Nele Ai, tá pera Que agora Foi muito De perfume Sério? Amor, eu preciso que eu voltei de novo Porque eu tô de desodorante na boca Ah, eu tenho um negocinho Cadê? Meu sprayzinho De boca Não, é muito bom, juro Eu não sei cadê Ah, eu vi agora, pô Não, tá no banheiro Tá no banheiro Ó, vou mostrar pra vocês Sabe aqueles sprayzinhos aqui, ó? Ó, esse aqui é de sabor menta Ó, esteira É meio ruim, é meio ruim Mas o bafinho fica suave, ó Pra variar Pra variar Eu que sou a rápida do casal Tô pronta Amor, mas eu tomei banho João, eu sempre fico pronta antes do que tu Não, fica Sempre Mas eu sempre começo a me trocar depois Sempre Eu me maquio Eu faço meu cabelo Ela já tá Tipo da roupa dela Tênis, inclusive De tênis É de tênis Eu só preciso colocar a camiseta Selecionei a camiseta aqui Acabei perdendo já Estambulco Eu sou Só procurar aqui de novo Ó, estamos prontos pra ir pra casa da Carol já Já mandei meu vídeo pro editor Ela já tá totalmente trocada Eu também já estou trocado E é o seguinte O que as pessoas fazem agora de normal Elas comem alguma coisa Você vai comer alguma coisa? Na minha casa Porque você tem as suas coisas de dieta Eu não como nada de manhã João não come impressionante Eu não consigo comer, entendeu? Então eu não tomo café da manhã Então eu tô mostrando a rotina real mesmo Então tipo comer Que é uma coisa que as pessoas fazem normal João não faz Eu não faço Porque eu não consigo comer cedo de manhã Porque senão eu não sei Não sinto fome Não consigo comer Não tenho capacidade alguma para comer Rola, é Tem como ver o carro do... Bom, blá, blá Por favor Valeu, obrigado Agora toda vez que a gente entra no carro Pra ir pra casa da Carol Pra ir pra minha casa Que faz parte da nossa rotina Entrar no carro Depois que fez tudo A gente coloca sempre uma música Muito reflectiva Muito inteligente Eu leio o jornal Ela leu o jornal Então vou colocar a música agora Que a gente geralmente coloca Que é uma música Que faz a gente pensar na vida mesmo E eu quero que vocês escutem essa música Que é uma música Muito pra mente Uma música muito inteligente É que a gente gosta da versão desse menino cantando Que é uma versão que mexe Vou até botar Beautiful Yeah, beautiful Então essa música faz parte da nossa rotina também Já estamos aqui A Carolina vai fazer a primeira refeição dela Que que é isso aí, moça? Que que é isso? Tá quente? Maravilha Meu Deus, amor Tem que se quentar menos A gente assopra É um omelete De presunto e queijo Tá bonitinho esse omelete aí, hein? Quer um pedacinho? Acho que não tem muito pouco aí Mesma coisa que pedir um gole de Yakult Pode comer Muito obrigado Vou pedir a minha comida aqui Nesse exato momento Estamos mostrando a nossa vida real mesmo Assim pra vocês, entendeu? Mano, o pior é que toda vez que eu entro aqui pra pedir comida Eu sempre fico em dúvida E eu nunca sei o que comer E aí eu fico aqui duas horas só pra pedir uma comida Só e acabo não pedindo porque eu demoro muito Já pedi minha comida Já pedi a comida do almoço em si Nem pedi nada de café da manhã Porque como eu disse Eu não como nada de café da manhã Já faz um tempinho já, entendeu? Eu tô mostrando a nossa rotina Mais ou menos da hora que a gente acorda Tem umas três horas assim Que é mais ou menos a nossa rotina da manhã Bro, da manhã A Caroline precisa gravar um vídeo agora Eu fiz em todas as minhas maquiagens Amor Tem um monte de maquiagem no chão Mas eu não pisei muito Não É só pisei um pouquinho Tá E a Carola vai gravar um vídeo agora Não sei o que é Mas é o vídeo que ela vai gravar Acontece Vai ser o meu make de dia a dia De dia É o vídeo que você vai gravar? É o vídeo que eu vou gravar É só stories na real Ah, entendi Então é isso, gente Faz parte da nossa rotina também Trabalhar, tá vendo? Acho que é só vagabundagem? É nada aí Exato Trabalhando Da parte dela mesmo Que ela tá trabalhando Porque eu mesmo Eu tô gravando, tá vendo? Também trabalha Então vocês já fazem parte da nossa rotina Trabalhando A gente já acorda trabalhando já Muito dedicado Nem café da manhã eu tomei Não comi nada ainda Já tô o quê? Já tô trabalhando Olha como eu queria estar Eu queria estar assim, ó Ó, a galera na piscina ali, ó De boassa, entendeu? Dando uma refrescância na vida E a gente tá como? Trabalhando, tá vendo? É a vida Tá me dando fome agora também Só porque eu falei que tava sem fome nenhuma Tô morrendo de fome Mano, e sabe o que é o pior? Que eu pedi comida Eu nem lembro o que eu pedi É? Juro, eu não lembro nada Não tenho ideia do que eu pedi Vou até olhar aqui Será que eu pedi mesmo? É Não, eu juro Não, eu pedi, gente Pedi um bife à milanesa Com arroz e feijão E é isso Bem finis Bem finis Não, eu juro que eu ia pedir uma salada É porque nenhuma me agradou Não ia pedir uma salada Então é isso, gente Agora eu tô esperando a comida Porque eu tô com muita fome Se eu não comer daqui a pouco eu desmaio Então, quando a comida chegar Eu fumo pra vocês Essa é a minha comidinha E o último arquivo do vídeo foi corrompido Mas deixa o like aí